Finalmente, finalmente temos alguma coisa sobre o The Isle, embora ainda, né, não seja um update de fato, pelo menos agora oficializaram as animações e skin padrão do Deino, então confira aí, mas antes... A CIDADE NOISE Você não vai conseguir mais comprar, beleza? Assim também como o jogo, que vai tá aí pra venda já, mas você não pode jogar porque ele vai lançar em fevereiro de 2020, mas você já pode obter ele, tanto na loja do Indiegogo, quanto no Alderaan, que é onde tem o launcher deles. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor, tá bom? Mas eu já vou dar uma paletinha aí, já vou dar um alerta pra vocês que quiserem comprar. Já temos vários compradores, muitos, principalmente entre no Discord, lá tem alguns benefícios extras, ok? Então é isso, curtem agora a gameplay aí, valeu, até mais e tchau! Opa! Opa! Estegossauro? Vamos caçar um estegossauro aqui então, pelo menos eu acho que é um estegossauro. Tem alo aqui na direita, mas não tem problema, a gente não precisa ir em direção a ele. Nós só temos que procurar esse estegossauro que gritou agora a pouco. Ó! Tá gritando bastante. Ah! Eu sei aonde ele tá! Ele provavelmente está se hidratando ali no laguinho que tem aqui na frente. Eita! A aloçauro tá sinistrão. Vamos aqui, ó, vamos ver se a gente consegue pegar ele. Ali, ó. Perfeito. Vamos chegar na cautela, na mãe. Não podemos, né? Se assustar demais. Vamos na calma. Tá, eu acho que é aqui, ó. Pra cá. Ali na frente eu já tô sentindo o cheiro da água. Entre aspas, né? Porque a água não tem cheiro. Então isso aqui eu não sei. Não sei como é que a gente sente esse cheiro, galera. Talvez um estego é louco. Ah, não era um estego. Nossa, que rateada minha. Era um anquilossauro. É que é muito semelhante o grito um do outro. E agora pra pegar ele vai ser complexo. Não! Nossa, não, 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 não. Batei a árvore. Não, não, não. Ai, quase que ele me pegou. Batei a cabeça da árvore. E aí, meu caro Anki? Nossa, ele tá nervoso agora, o menino. Tá nervoso. Fica tranquilo aí, Anki. Fica de boa. Fica tranquileba. Cara, tá brabo. Eu sei que eu te ataquei, mas foi só pra... Né? Ih, o cara tá nervoso eu mesmo. Olha isso. Olha só. Nervosas. Ah, não. Vou dar uma mordida pelo menos. Só uma mordidinha. Só uma mordidinha. Tô nervoso, ó. Tô nervoso. Então, isso aqui, ó. Vai pra lá. Olha, tá posicionado, menina. Tá posicionado. Ih, não quer conversa. Depois da mordida que eu dei nele... Aí, ó. Dei uma mordida. Mais uma. Ele tá bravo. Ele tá bravo, galera. Coitado. Eu nem tô com fome, na verdade. Nem sei por que eu tô fazendo isso. É que eu sou carnívoro, galera. Daí aquela coisa primitiva que está dentro de mim acaba falando mais alto. Mas de boa. Eita, eita, eita. Tem que sair de perto disso aqui, né? Porque dá interferência. Mandar amizade pra ele agora. Não precisa ficar bravo. Olha ele apontando o rabo pra mim. Aí, ó. Amizade, amizade. Acabou, acabou. Cadê boinha? Só dei uma mordidinha, mas é tranquilo. Eita, eita, eita. Calma. Foi de boa. Não, ele não quer conversa. Não quer conversa. O menino tá bravo. Relaxa. Eita. Calma, velho. Calma. Eu não vou dar mordida mais. Tá, vou sair daqui então. Cadê boia? Ali, tô vendo dois espinos. Tá, vou passar meio que do lado. Vou te acertando. Ah, ali, ó. Ali estão os alossauros. Ah, vocês ainda provavelmente estão enxergando alguma coisa. Então tá de boa. Ó, o Drill saiu da toca ali, ó. Oh, 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 oh. Que isso? Mandou um grito. Aqui é a sociedade dos carnívoros. Ó, tem herreira. Puta. Ó, vamos pegar o Drill. Vamos pegar o Drill. Corra, peguei. Corra, peguei o Drill, velho. Ih, os outros ali não gostaram. O maluco é brabo. Toma, corre, peguei. Aí, agora já era. Vamos pegar o Drill. Vamos pegar o Drill. Vamos pegar o Drill. Pega o Drill. Pega o Drill. Pega o Drill. Aí, Drill. Pronto. Agora o Drill está na minha caça. Já era, Drillzinho. Ah, corre, peguei. Ele passou embaixo de mim. Bora, bora. Ali, ó. Ali. Vai, 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 vai. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ah, você... Ah, velho, não. Ah, corre, peguei. Ele está zoando. Ele está zoando. Ele está zoando, velho. Ele está me zoando. Aí, corre, peguei de novo. Uma dádiva dos ninjas. Aí, já era. Ah, corre, peguei de novo. Ah. Toma. Pegou? Não, ele vai entrar. Ah, ele vai entrar. Ah, entrou na toca ali, velho. Entrou na toca. Peraí. Já sei. Já que o Drill entrou na toca agora, vou ficar bem aqui na portinha. Vamos esperar ele sair. Daí, te dar uma mordida e já era. Vamos lá, vamos esperar então. Caraca, esse Drill não sai, velho. Esse Drill não sai daqui. Não é possível. Ele não vai ficar aqui tanto tempo. Tenho certeza. Uma hora ele vai sair. O cara não sai, velho. Já estou um tempão aqui. Pera, calma. Calma que ele vai sair, sim. Vai sair, sim. Não. Ele está gritando ainda na toca, dá para escutar. Vamos pegar, deixa eu ver. Aquele Dillo ali. Pode ser, né? Vou pegar o Dillo. O Dillo. Vai. É você mesmo, Dillo. Foi. Mordi. Já era. Eita, Dillo. Ele está brabão agora. Toma, uma mordida a mais. Toma, outra mordida. Ah, eu derrapei, galera. Agora. Toma, mais uma. Ah, quase acertei. Peraí, 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 peraí. Ah, mais uma. Aí, ó. Aê. Conseguimos pegar aqui um Dilophosaurus. Vamos comer. Claro que eu não estava com tanta fome assim. Provavelmente eu estava ali com uns 80%. Quando fica com uns 80 e poucos por cento, ele ainda não baixa, né, galera? Mas, olha, como eu estou comendo. Essa barriga ainda necessita de comida. Vamos sentar aqui do lado, claro. Descansar um pouquinho. Agora que a gente tem carcaça, a gente não precisa caçar nada. Oh. Só dá minha carcaça, rapaz. Só dá minha carcaça. Vai pra lá. Isso aí, ó. Vai pra lá, bro. Essa carcaça é minha. O cara querendo comer a minha carcaça, velho. Que isso. Olha o Pac passando correndo. É carnívoro agora, o Pac? O Pac chegou aqui, deu uma meia lua e foi embora, né? Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixe aí também o seu comentário sobre o Deinosulx, que vai lançar, né? Provavelmente dentro aí de alguns meses, próximo do fim do ano. Então, já fique ligado aí. Assim como o Piteira também, eu já trouxe a novidade do Pterossauro. Então, caso você não tenha visto aí, por favor, vasculhe na minha playlist que eu tenho aí de Russell News. É só entrar lá que tá tudo certo. Beleza? Valeu, então. Até mais e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri